Você aí, tem dificuldade de desenvolver o ombro, deixar ele mais aparente e com mais definição? Então vem comigo que essa dica é pra você! Então essa dica aqui é pra você homem ou pra você mulher que tem dificuldade de desenvolver o ombro ou até mesmo deixar ele mais definido aí, você que gosta de regata, ou até mesmo você mulher que gosta de uma blusinha e quer deixar aquele ombro mais aparente. Principalmente o frontal do ombro aqui, que é a dica aqui de hoje. Tô aqui com o Thiago, então ele vai nos ajudar aqui na dica, tá? Vou dar um exemplo aqui de elevação frontal. Elevação frontal, hoje é o exercício básico, estamos em sua ação, tá? Elevação frontal com halteres. Só que muita gente tem dificuldade de desenvolver ou até mesmo ter a percepção de esforço aqui, sentir o ombro trabalhando nesse exercício. Então o que nós vamos fazer aqui? O Thiago vai pegar o halteres, por gentileza, Thiago. Qual que é a grande sacada aqui? Diminua a carga. É isso mesmo? Por incrível que pareça, pra você realizar esse exercício de forma correta, com uma técnica interessante, você vai ter que diminuir aí, a ponto de colocar a carga de 33% do que você realmente usa. Por exemplo, se você usa 9kg, você vai colocar um peso de 3kg, tá? O Thiago que tá aqui com uma carga mais baixa, tá? Uma carga aí de 30%, aí 33% do que ele usa, tá? Porque a gente vai utilizar um método aí que chama rest pause. O que é rest pause? A gente vai dar apenas 5 segundos de intervalo entre uma série e outra, tá? Então, vamos primeiro pra técnica do movimento. Então o Thiago tá posicionado aqui, ele vai flexionar o joelho, vai projetar um pouco o tronco à frente, mantendo a curvatura fisiológica alinhada, tá vendo? Ele não vai curvar as costas, vai manter a curvatura fisiológica dele alinhada. O braço dele, a gente vai tirar o ponto de descanso, tá? Por que que a gente vai tirar o ponto de descanso? Para manter a musculatura do frontal de ombro, mais tempo sob tensão. E isso vai gerar mais hipertrofia, isso vai gerar mais ganho de massa muscular, tá? Ou até mesmo mais definição. O que vai mandar no volume de ganho de massa muscular, ou até mesmo definição, é a dieta. Então, lembre-se que corpos são feitos na cozinha, tá legal? Principalmente, tá? Dentro da academia, mas também na cozinha. Então, o braço aqui na frente, o altélio vai estar alinhado paralelo ao ombro, tá? Sem dar o ponto de descanso aqui, para ele não dar impulso, tá certo? Então, o Thiago vai iniciar o movimento. Vamos lá, Thiago. Ele vai subir a telinha frontal de ombro, pode subir um pouco mais, Thiago. Isso, e desceu. Tirou o ponto de descanso, já sobe. Vamos lá. Dois, isso. Inspira para subir. Três, solta o arco no desce. Quatro. Bora, vamos lá. Cinco. Olha a dificuldade, o Thiago está sentindo. Seis. Você vai trabalhar com uma carga baixa. Sete. Oito. Cinco segundos de descanso. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vai. Um. Tira o ponto de descanso. Subiu. Dois. Força. Três. Olha o braço tremendo. Olha a dificuldade. Quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Cinco segundos de trabalho. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bora, Thiago. Vamos lá. Subiu. Vai. Um. Tira o ponto de descanso. Dois. Vamos. Três. Quatro. Sobe. Cinco. Força. Não para. Não existe. Vamos lá. Seis. Sete. Oito. Descansa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Só mais um. É o último. Vamos lá. Subiu. Força. Um. Dois. Tira o ponto de descanso. Já sobe. Já sobe. Vamos lá. Três. Isso. Quatro. Vamos. Força. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aê. Legal. E aí, Thiago? Difícil ou não? Vou trabalhar demais. Então, você vê. Uma carga muito inferior do que o Thiago está acostumado a trabalhar. Uma técnica de execução bem interessante. Com um método avançado de treino, que é o rest pause. Isso aí vai aumentar o tempo sob tensão do músculo. E isso vai gerar mais hipertrofia. Tá? Então, perceba aqui. Se você fizer uma carga baixa. Uma intensidade interessante aí para o frontal de ombro. Porque muita gente tem dificuldade. Fazendo dessa forma, você vai conseguir intensificar. Vai tirar o ponto de descanso que ele ocorre desse movimento aqui para baixo. Tá? Desse movimento para baixo aqui. Esse ângulo para baixo. O alterno não está projetando carga sobre o ombro. Então, vai gerar um ponto de descanso na musculatura. E dessa vez, ocultando dessa forma, você consegue tirar esse ponto de descanso. Tá? E intensificar o exercício. Você que está aí em casa, como que você pode estar fazendo? Você pode adicionar aí, por exemplo, uma garrafinha de amaciante. Vou dar um exemplo aqui. Então, o Tiago aqui vai pegar uma garrafinha de amaciante. Ou uma garrafinha de água. Tá? Dependendo do seu nível de treino. Tá? E vai executar da mesma forma. Curvatura fisiológica preservada. Joelho flexionado. Praço na frente e subiu. Tá? Tirando o ponto de descanso aqui. Tá? Isso é uma maneira de você intensificar o exercício aí. Caso, por exemplo, você esteja treinando em casa. Ou seja, estivesse fazendo... Faz uma elevação frontal normal, Tiago. Por gentileza. Normal. Caso você esteja fazendo assim o exercício e já esteja leve. Então, você pode intensificar o exercício mudando, fazendo essa variação aí de técnica de movimento. Projetando o troco à frente e tirando o ponto de descanso. E da mesma forma... Pode soltar, Tiago. Por gentileza. Você pode estar fazendo aí com o elástico. Tá? Então, o Tiago vai pisar no elástico aqui. E vai demonstrar com o elástico. Vamos lá. Projetor. Isso. Só que no caso do elástico... Ó, uma dica bem interessante aí que você trabalha... Você que trabalha e treina aí com o elástico em casa, tá? O que você pode estar fazendo? Quando o elástico chega aqui... Ele perde a tensão no músculo. Tá? Você pode utilizar o mesmo método... Pode descansar, Tiago? Que é o rest-pause, tá? Só que ao invés de você dar o descanso aqui passivo... Você pode dar um descanso ativo. Então, eu vou dar um exemplo aqui... Descanso ativo com o elástico que é bem interessante, tá? Você pode estar utilizando esse mesmo exercício aqui com o elástico... Após uma série de elevação frontal, por exemplo... Pra estar terminando de fadigar o músculo, tá? Que é bem interessante também. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Então, o Tiago vai fazer pra mim aqui... As oito repetições... Mantendo a mesma técnica que ele está inspirando pra subir e soltar pra descer... Tá? Quando ele realizar as oito repetições... O que ele vai fazer? Ele vai descansar em cima. Seguro em cima, Tiago. O que acontece? Ele vai manter mais tempo sobre tensão e musculaturas. Quatro, três, dois, um... Continua. Vamos lá. Ele vai manter essa musculatura sobre maior tempo e sobre tensão... E isso vai gerar mais intensidade pro músculo. Isso vai ser bem interessante. Beleza? Então, essa aí é uma dica tanto pra você que treina em casa... Ou na academia. Pra você conseguir intensificar o exercício. E uma coisa bem interessante... Você trabalhar na elevação frontal na posição neutra... Ou seja, nessa posição aqui... Diferente da posição pronada... Você alivia o suprato pinhal no ombro. E alivia a porção do acrômio cavicular, que é esse osso aqui. Então, pra quem tem alguma patologia no ombro aí... Pode ser bem interessante, tá? Você vai conseguir fortalecer tanto o seu deltóide anterior... Como o suprato pinhal... Que é esse músculo aqui que ajuda na elevação frontal. Beleza? Se você gostou do vídeo... Curta, compartilhe... Deixe aqui nos comentários... Se você realizou, tá? Ou... Marque aqui seu amigo... Pra realizar junto com você aí na academia, tá? Se você quer mais dicas como essa... Siga a gente lá... No Telegram... Ou também... Siga também no Instagram. Beleza? Então, fica a dica pra você aí... Um forte abraço... E bons treinos! E bons treinos! E bons treinos!